A gente vinha em um paradigma de a mídia enfiar na nossa cabeça o que era música. Você ligava a televisão, som livre, tá lá, Luan Santana, não sei o que, papapá, só sertanejo. Pra safadão entrar, começou a tocar igual a sertanejo. O Matheus e o Cláudio, não sei o que, junto. Ah, pra Xande Avião entrar, gravou com o Jorge Matheus. Até o forró tomou a manobra do piseiro por causa disso. O que acontece? O forró começou a tocar junto, junto do funk. O show de banda de forró começou a tocar funk também. É errado? Não, cara, vamos agradar todo mundo. Só que começou a enfatizar, gravar clipe com funk, gravar clipe com sertanejo. Só que aí é uma linha tênue, Emerson. É uma linha tênue. Se você afundar demais, lá você fica. Então, do momento que os caras passaram dessa linha, que começou a botar o chimbre de bateria parecido, com sertanejo. A caixa de forró não era mais aquela. A gente sabe disso. Os caras começaram a botar... No meio do forró. O povo carente de um forró de verdade vai lá e pega... Entra Barão e da Pisadinha tocando, que é pisadinha, é teclado, que muita gente não gosta de pesado, mas é o que parecia mais forró do que as próprias bandas de forró. Eu não entendi o que você quis falar agora. Entendeu? Muito bem deu a hora aí, velho. Entendeu? Não, entendeu? As próprias bandas de forró pararam de tocar forró. Eu vi o menino McFly falando, ah, porque o DJ Ives acabou com o forró. Acabou com o forró. Não, quem acabou com o forró foi o próprio forró. Do momento que arrancou, tirou naipe. Não foi culpa do DJ Ives. O forró começou a usar a caixa de brigadeiro, de piseiro. Quantas bandas de forró você vê com a caixa de piseiro? Então, o povo que é leigo, o povo que é leigo não sabe diferenciar o que é analógico. Chegou o momento que nem eu que toco, nem a gente que produz, sabe diferenciar o que é digital, que é analógico. Então, foi lá e ficou. Só que aí o piseiro manteve, está mantendo. Um tipo de música que agrada todo mundo. Tipo, pronto, Zé Vaqueiro veio, pai, e cantou Meu Mel. Meu Mel, música dos anos 80. Sim, nós somos. Música dos anos 80. Aí você vai pegar um CD de banda de forró, de dois anos atrás, antes do piseiro virar, que hoje está todo mundo vindo na arte do piseiro. Mas você pega um CD de dois anos atrás. Quando você vai olhar, ela está quicando, quicando, está gostando. Ela quica daqui, ela quica de lá. Aí o cara me pergunta, por que a banda de forró acabou? Está acabando. Não, não é que está acabando. É que o piseiro está falando a linguagem que o povo do forró entende. Eu estava em Mossoró, rodando em Mossoró, entrei em um Uber, ouvi um CD, aviões. Falei, velho, acertou de novo. O cara, não, eu fiz CD de 95. Você entender? Eu falei, não. Eu falei, misericórdia, acertou. O cara falou, não, esse CD é de 95. Hoje, o que a gente vê de forró? Júnior Viana, para mim, está forró. O Raí é moderno, mas consegue ser forró. O Raí, aí vem Júnior Viana, aí vem o Tarcísio. Tarcísio. Também tem teclado. Também é teclado. A maior parte dos instrumentos vem o Tarcísio. Que você vê falar forró, que você vê sanfona. O restante você não vê nem mais sanfona, pô. Tchau, tchau.